Oi, ela puxando o grão, mano, que tama... Não, a gente vai voar, a gente vai morrer. Agora é meu filho. Que? Você trabalha do que? Sou mecânica. Ah, não quer roubar ninguém não, né? Então vai. Não. Ah, então tá. Então vai, continua aí. Eu não assalto ninguém, eu sou do bem. Ah, entendi. Tá invisível tudo aqui pra mim. Olha, eu não sei onde tem parede, vou indo devagar. Eu também tô vendo nada. Tiros? Fala aí. O que tá fazendo? Tem dois tiros aqui, não tem? Ah, mas é o céu de baixo que eu sei. O que eu tô fazendo? Eu tô tentando descobrir quem que é meu irmão malvado aqui. Quem que é seu irmão malvado? É. Por quê? Fala com a moça aí, irmão. Oi. Oi. Eu sou anjo da guarda dele, só que ele não sabe. Ah, acho que ele sabe sim. Não sei, tô tentando descobrir quem que é. Tchau. Oxi. É, ele tá causando comigo, eu quero saber quem que é, eu não sei. Oh, o que é isso? Era você que tava dançando ali. Era, você gostou? Não vai falar comigo, princesa? Oi. O que que tá pegando aí? Nada. Cansou de dançar lá? Não sei. Não ganhou nada? Não. O que que manda pra hoje? Oh, nada. Saí da festa, tô cansada. Saí da festa? Tô cansada? Estarei. Você já dirigiu uma moto aqui, já? Ah, uma vez só. Que moto que você dirigiu, princesa? Não sei, não sei nem nome de moto. Deixa eu abastecer aqui. Deixa eu não ter dinheiro, não. Que isso, tá abastecendo pra mim, princesa? Aham. Aí sim. Gostou da moto? Gostei, daoríssima. Vou poder pilotar? Tô pensando em deixar. Deixa, deixa, deixa. Ah, não sei, vou pensar. Por favorzinho. Coloca aí, eu vou te levar pra um lugar mais afastado. Não, não, aqui. Não, você vai matar nós. Não vou. Eu vou pensar, calma aí. Nossa, filha. Depende do que pode rolar aí entre a gente, aí eu deixo. O que é isso? Você tá me mandando beijo? Hein, gata? Tava tirando uma carne do dente. Ah, entendi. Prontinho, bora. Vamos lá. Você manja dar o grau, ó? Deixa eu pilotar pra você ver. Ah, não sei se eu confio. Pode confiar. Será que eu confio, ó? Pode confiar, pode confiar. Vou encostar ali e vou deixar você ir no piloto, gata. O que eu vou ganhar deixando você dirigir? Andar comigo? Não, tem que ganhar alguma coisa, né? Eu já basto esse seu tanque, já não é suficiente? Não, tem que chegar, dá um espaço mais perto do seu coração, algumas coisas assim, né? Ah, vou pensar. Não, então tá bom. Vou pensar se eu deixo você dirigir. Então tá, tchau. Ó, você vai morrer se você pular aqui, ó. A moto é forte. E aí, o que que eu vou ganhar? O que que eu vou ganhar? Ah, não sei o que você vai ganhar. Você só tá me enrolando que vai sair comigo. Um abracinho, um abracinho. Ah, o que é um abracinho? Você só me enrola que vai sair comigo. Ô, louco. Eu quero saber quando você vai sair comigo, de fato. Quando você vai sair comigo? Pode ser amanhã? Você topa? Amanhã. Amanhã. Você não vai fugir. Ah, ah. Direita. O que é isso? Moça. Por que você pulou? Moça. Oi, posso pilotar? Mas pilota depois de ter pulado? Olha, se você me der o bolo amanhã... Meu Deus do céu. Moça, 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 toma cuidado. Relaxa. Vamos matar nós dois. Se a senhora quiser puxar o grau, é só segurar a contra e acelerar. Ai, 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 ai. Que isso? Ai, ai, ai. Moça, você vai matar nós. Certeza que ia vir pra cá, moça? Aqui tá meio esquisito. Tá tudo bem? Tá. Vamos lá na praça e ver o que... Ai, o que tá pegando... Que isso, moça? Moça, onde você tirou essa carteira? Vai, vai, puxando... Eita! Ai. Meu Deus do céu. Ai, ai. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Minha senhora... Que isso? Que isso? Ela teleportou, Jesus! Cadê a moto? Não sei. Ah, não. Ah, não. Você fez eu perder a moto. Não, 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 não. A moto foi void, moça. Não, moça. Olha lá na garagem. Não, agora ela vai ficar presa ali. Foi mal. Agora ela não tem... Ah, não. Ela tá ali. Olha onde ela... Nossa do céu, você é um perigo. Nossa, foi muito sem querer. Aham. Eu não vi a árvore. Não, não. Você jogou a moto daqui pra... De lá pra cá? Moço, eu não sei. De verdade. Ai, mas... Que isso, meu amor? Aí você complica a situação. Você quer que eu deixe você dirigir, mas você faz isso? Moço, não foi por querer, eu juro. Tá acontecendo biola na praça. Eu falei pra nós ir pra lá? Vamos lá pra praça. Eu te levo num lugar mais tranquilo pra você dirigir, porque... Vai matar nós. Ó, tá vendo como aqui é mestre da pilotagem? E aí, amigo? A minha nova conquista. Ei, rapaz. E aí, tiro lido. Eu não vou ficar aqui não, meu truta. Eu vou. Mas você quer se encampar fortalecer aí? E aí, tiro lido. E aí? O trampo do senhor tá bem cuidado aí, hein? Cinco, doutor. Cinco. Esse aqui não quer pagar, não. Não quer pagar. Não quer pagar, não. Não quer pagar. O que que tá pegando aí, família? Então, lá. Colher, amor. Você tá batendo. Colher, irmão. Vai. Não, não, não. Foi sem querer. Foi sem querer. Perdão. Eu sou amigo dela. Tudo bem, doutora? Tá liberado aí? Não, perdão. O que é que não se bate ainda? Não, não. Pode liberar, pode liberar. Não, relaxa, relaxa. Você tem certeza, doutora? Certeza. Ok. Valeu, meu chegado. Tamo junto. Aí, aí. Bateu no carro, bateu tudo. Olha o Floquim! Olha o Floquim! 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 Olha o Floquim! O Tudor Liris, eu precisava da sua ajuda, mano. Os carros que não pagarem, vai sofrer consequências. Já vou falar. O Tudor Liris, eu precisava da sua ajuda, mano. Eu não sei nem quem tá falando. Eu não sei nem quem tá falando. Deixa essa merda aí. Leva essa bosta. Que isso? A moça ali tá revoltada, você viu? Moça, quanto mais acelero, menos a voz da sua sai? É, então. É bugadão, né? Eu acho que é com o vento. O vento meio que bola a língua da gente. Eu vou tá levando a senhora pra senhora acelerar numa retona, viu? Não, eu queria dirigir na cidade. Cadê? Oxi, mano. Então tá bom. Vai lá. Só não mata a nós de novo, por favor. Tá gata hoje. O que você tava fazendo? Olha. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, gente. É um perigo o que eu tô fazendo. Nossa, tá quase batendo na árvore. Socorro! Ali a reunião dos bichos. Ali a reunião dos bichos. A reunião dos bichos. Que isso? Tá rolando mó treta ali. Nossa senhora, gente. Moça, o que aconteceu aí? Tá de boa? Tô. Ela vazou e deixou aqui. O que tá acontecendo, mano? Você deixou sozinha, ô! Você vai roubar minha moto mesmo? Ô, moça. Oi. Você ia roubar minha moto mesmo, é isso? Não, eu ia voltar de buscar. Mano, essa mulher dirigindo é uma doida... Ai, meu Deus do céu. Toma cuidado aí, minha querida. Moça, nós vamos... Eita, meu Deus do céu. Oi, ela puxando o grau, mano. Que tamanho... Não, ela vai voar, ela vai morrer. Agora é meu filho. Meu Jesus amado. Minha moto. Você tá bem aí, minha querida? Minha querida? Minha querida. Minha querida. Minha querida. Oi. Eu não vou dirigir mais, não. Por quê? Porque eu não sei dirigir, não. Sabe sim. Não, vai embora. Tá, tchau. Não, não. Fica aqui. Ô, moça. Ô, 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 ô. Ô, Piro Tiros. Um amigo meu, ele tá pedindo ajuda aqui. Ele tá numa favela. O que aconteceu lá? Não sei. Ô, ô, Laurinha. Não precisa ficar triste com essas coisas não, pô. Não. Você sabe dirigir? Não agora, né? Não, isso é questão de tempo. Acho que logo, logo você tá o melhor motorista aqui, pô. da cidade. Tá bom então Pirofiros. Não fica triste não. Tá, não vou ficar então não, Tiro Tiros. Ah, não é por nada não, mas você é uma moça muito bonita, uma pessoa com coração gigante. Obrigada. Eu tenho um carinho especial por você. Obrigada, Kirofiro. Eu tô falando de verdade aqui, pô. Eu sei, brigadão. Também gosto muito do senhor. Eu não sei se você sentiu mesmo por mim, mas... Não, você é uma pessoa especial. Não, mas o que eu digo assim é especial no sentido de algo a mais, sabe? Como assim? Não, você é um grande amigo. Não, pô. É questão de tipo, beijação, bagulho louco. Que isso? Ah, é isso que eu quero, a minha intenção é conhece com você, madame. Que isso? Me larga. Me assorta. Me assorta. Me assorta dessa garupa. Eu tô mandando papo pra tu. Me assorta. Me alarga. Me alarga. Me alarga. Eu vou te alargar. Vou alargar. Você vai morrer assim. Ô, Laurinha. Ô, Laurinha, monta aí. Me assorta. Oi, oia. Laurinha, tem uma arma na sua cabeça. Sobe na moto e comunicação cortada. Não. Olha, tem uma arma na sua cabeça. Não tem. Tem sim. Não. Tem. Que isso? Olha a sua doida marida. Fica quieta. Mão pra cima. Olha a sua maluca. Que isso? Mano, a sua mina é louca, tio. A sua mina é fulo. Ô, sua louca. Mano, onde ela tá indo, velho? Ô, sua doida. Ô, maluca, onde você tá indo? Fala comigo. Ô, Laurinha. Eu só te pedi um beijo. Ô, sua louca. Mano, essa mulher é maluca. Ô, moça. Oi. Bora aí, montando a moto. A senhora sabe quem sou eu? Tira o Cris. Mas você não tava até agora me dando porrada? Oi? Você não tava até agora me dando porrada? Fugindo. Sim, entendi. Você não tava fugindo me dando porrada? Não. Acho que eu ia precisar de alguma coisa pra me curar. E aquele papo do beijo, hein? E o beijo? Não. Vai começar. O que eu tô falando aqui é que eu quero algo a mais com você. Ô, moça. Você vai morrer. Moça, parou. Parou. Moça. Moça, você vai morrer. Moça. Dá pra você conversar comigo? Por que você se comporta assim? Você não gosta de mim? Você não gosta de mim? Você não gosta de mim? Gosto, gosto. Então, por que quando eu falo que eu quero algo a mais com você, você surta? Olha, assim, meio que... Eu acho que eu tô morrendo. Eu posso dar meu amor pra você. Olha, eu não sei se vai dar certo. A gente vive em mundos diferentes. Ah, qual que é a diferença de mundo? Não sei. Eu só não sei se vai dar certo, entendeu? A gente tem que se conhecer aos poucos. Ah, mas a senhora fica loucona. Que loucona o que é, parça? Eu precisava abastecer. Parece que a gasolina que a senhora colocou não contou. Que isso? Tá mostrando o dedo? Que isso que você tá fazendo? Tá começando a falhar a moto. Tô vendo? Tô vendo. Você tem dinheiro aí? Tenho. Com você? Ou no banco? No banco. Ah, acho que foi por isso que não abasteceu a moto lá. Ah, agora faz sentido. Ei, eu preciso ajudar um amigo. A gente vai lá ajudar. Não, não vamos não. Por que não vamos? É só pra você ir? Não, não. Acho que eu vou lá pra festa. Não tem nada aí com tu? Vou tentar ir ali no mercadinho. Será que a moto aguenta? Calma aí, eu vou te sacar um money. Deixa eu pilotar aí. Mas você acha que não rola algo mais sério entre a gente? Ah, sim. Acho que a gente tem que dar uma ficada. Depois ver. Tem outros pretendentes também. Mas eu queria querer... Tá bom, achei que a gente já tinha dado um passo. Assim, eu não sei se você sabe, mas tem gente em comando aqui, né? Aham. E daí? Tem o presidente desse lugar. Ah, mas, pô, eu também... Não, o senhor é mecânico, né? Mecânico? Ah, não é? Não, mas você vai ver daqui uns tempos. É isso? Então, você quer... Não, não. Eu não falei que é isso. Não disse. Dei a entender. Tô entendendo a índole de você, hein, madame. Ô, louco, senhor. Ô, vaca. O que você quer fazer agora, moça? Eu queria ir lá no Vanilla. Vou ver se tem alguma coisa ali pra eu estar dando pra cuidar da senhora. Porque eu acho que homem de verdade tem que fazer isso. Cuidar, né? Só que a senhora prefere exotos, tipo? Fazer o quê? Não, que isso. Achei que você não era assim. Ô, louco. Vou pegar aqui a água com a crueldade de tu. Ô, minha linda, vem cá, por favor. Desce da moto, hein? Ó, vou estar mandando pra senhora aqui uns curativos. Vem aqui. Obrigada, viu, tio Lítios? Aí, moça. Espero que você se sinta melhor. Obrigada, parça. Aí eu vi que você é parça de verdade, parça. Eu acho que eu vou comprar um ali pra colocar no meu coração. Ô, louco. Fala assim, não. Ô, tirofeiros. Não fala assim, não, que eu fico triste. Ah, mas, pô, quando eu me declaro pra você, moça... Cara, eu acho que a gente tem futuro, sabe? Mas a gente tem que ir com calma, não é assim? Tá se sentindo melhor? Tô, tô me sentindo melhor. Então vamos lá. Vou levar você lá pra sua festa. Tá, só um minutinho. Quer chegar lá rapidinho, moça? Rapidônios. Ô, tirofeiros. Você não participa das festas? Ah, depende. Obrigada, parça. É nóis, tamo junto. Tamo junto, vai lá, bom rolê. É, rapaziada. Infelizmente, não foi um bom dia pra gente. Mas é isso, velho. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. E, mano, é isso. Eu ainda vou pegar o coraçãozinho dela. Mas é isso, galera. Eu vou indo nessa. Um beijo no coração de vocês. Um abraço e até a próxima. É nóis. Valeu, tchau. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto